Boa tarde galera, tudo bem? Desculpa a demora aí, não estava ciente dos procedimentos. Antes de me apresentar, só para a gente dar uma alinhada, todo mundo conhece o GraphQL provavelmente, já ouviu falar, mas quem que já brincou aí, já se divertiu com? Pouca gente mesmo. E trabalhou, entregou? Menos ainda, né? Pouca gente, tipo em 5, se eu estou vendo certo. Beleza, então bastante coisa para a gente compartilhar. Mas então vamos lá, vocês vão perceber aqui pelo sotaque, que a gente não sabe o que tem, mas tem, porque eu sou do Rio de Janeiro, tem tipo um mês de São Paulo, fiz quarta-feira. Eu vim do Rio para trabalhar no Mercado Livre, mais especificamente no Mercado Pago, produto Mercado Pago, concorrente aí da Samap. Pois é. E eu trabalho também no São Amuso, tem 4 anos, eu gosto de lembrar. Até para falar que sou meio viciado, trabalho muito mesmo, faço um part-time lá, já tenho bastante tempo, remoto, e é uma plataforma bem legal de streaming, gratuita, focada em música regional e artista independente, né? Então, tipo, forró, sertanejo, bomba muito no Nordeste, é bem grandinho. Tipo, o gano safadão nasceu aí dentro, depois que foi para o Sudeste e tal. Já trabalho com, desenvolvendo tem mais de 10 anos, já trabalhei com JavaScript, Word, PHP, Java, então dá para conversar nessas, mais ou menos por aí. E a última informação foi muito sentido, que a gente já trabalha desde que chamava-se de Webmaster e tal, aquele tempo atrás, né? Então, tentei me manter atualizado aí nas duas pontas, no front e no back-end. E eu gosto mais do front-end, e isso faz muito sentido quando a gente fala de GraphQL, então vocês vão entender aí daqui a pouco. E eu montei a primeira versão dessa talk, no meio do ano passado, estava na época dos Vingadores bombando, por isso que é front-end ano 3000, referência a Vingadores. E eu apresentei no Ruby on Rio, lá que eles estavam ajudando a organizar e tal. E assim, a história com o Ruby é até engraçada, eu não trabalhei muito tempo com o Ruby, com o Rails, trabalhei tipo um ano, 2017. Nessa época, eu me aproximo da comunidade, depois fui trabalhar com outras tecnologias, mas me mantive aí na comunidade, e espero fazer isso aqui em São Paulo também. Está aqui o GitHub, se alguém quiser dar uma olhada, tem umas paradas legais de GraphQL, com o TypeScript e com o Rails. Com o Rails eu vou mostrar aqui, não precisa ver depois. Mas vamos lá. Uma nova forma mesmo de criar APIs, não é tão nova, porque o Facebook criou em 2012 e abriu o Open Source em 2015. Vamos lá que já tem, vai fazer cinco anos. Mas assim, não engajou, em alguns ecossistemas não engajou muito, então acho que continua valendo como nova. E tem um monte de BB aí, mas é porque BB é legal, não tem nada a ver com GraphQL, nem com novidade, não. E assim, o GraphQL faz muito sentido numa stack Facebook-like, porque ela não existe sozinha, claro que funciona sozinha, mas ela nasce dentro de um ecossistema de tecnologia que o Facebook criou, né? Então aqui a gente tem a logo do GraphQL, no meio é o Jest, que é um framework para teste, você pode usar tanto no back quanto no front, no caso, o ecossistema já está esse isso aqui, tá, galera? Rapidinho, só para entenderem. E ali é o logo do React, e embaixo é o Flux, que também faz muito sentido nisso tudo, que é uma arquitetura de, para a gente fazer fluxo de dados focado em user interfaces. Então, como é que a gente vai trafegar esse dado em uma aplicação front, né? Que cada dia é uma massa de dados maior. Então, faz muito sentido isso com o GraphQL, porque ele vem exatamente para atender necessidades de front, tá? Então, o GraphQL está inserido mais ou menos nesse stack do Facebook, tecnologia que ele criou, e aí a gente começa a falar mais de ecossistema fora agora, no ecossistema do front, que se a gente for no NPM, está sempre muito ligado com o JS, a gente pesquisar tem mais de mil pacotes de GraphQL, e claro, tem muita coisa que ninguém está usando, mas tem muita coisa mesmo, muito forte de GraphQL no ecossistema JavaScript, tá? Então aqui, só para dar uns exemplos, o Relay, que é um framework só para front-end, e tem também o GraphQL, você tem o, perdão, tem módulo para o Rails também, então o Relay é só uma forma de você trabalhar com esse dado que o GraphQL te entrega no front-end, ali embaixo é o Apollo, que provavelmente é o mais conhecido, então o Apollo tem versão client, que você pode trabalhar qualquer front, e tem versão back-end para Node. E aqui é o GraphQL, é o I entre o GraphQL e o QL, que é uma plataforma de playground, que também a gente pode, meio agnóstica, a gente pode usar também com Rails, vou mostrar, e a última lá é um back-end-as-a-service, GraphQL, são exemplos de algumas das tecnologias mais fortes, muito focadas no ecossistema front e JS, mas tem muito, tem muito mais, então o GraphQL é muito forte no ecossistema JavaScript, e é por isso que eu, trafegando nessas duas pontas, Rub e JS, eu gosto de trazer para a comunidade de Rub, porque não é tão forte, até no grupo, a gente conversando, a galera falou, pô, nunca vi projeto do GraphQL em produção e tal, a galera falando assim, sendo que quando eu vou dar o meu rolês na galera de JS, é meio tipo, quase default ali, um par com o REST, com o REST. E aí a gente indo para o Rub, você pesquisa lá no Rub jams, você tem também, não tem muitas jams, mas também faz sentido, e no Rub, no REST a gente já dá uma afunilada, a gente não quer fazer um framework por semana, igual ao JS, então faz sentido ter menos, mas você vê que tem uma jams muito forte, que é a que eu usei no exemplo, tá? As de 11 milhões, é 11 milhões de downloads, é muito forte, essa aqui é a logo dela, é GraphQL com Rub, meio maneirinha a logo, então assim, eu não tenho visto muita gente falar, na comunidade de Rub Brasil, mas tem sua força também. E aqui embaixo você tem várias jams legais, tipo GraphQL Bandit, para você fazer a autenticação da tua API, tem GraphQL Guard, tem umas palavras bem legais aqui, de jams também, que funcionam com GraphQL no Rails. E aí só para responder, a galera fala brincando nos grupos, ninguém está usando, você vai no site do GraphQL, você tem aí, Facebook obviamente, que é o pai, Shopify está usando, o Git revelou a API, se não me engano, no 2018 ou 2019, versão GraphQL, Coursera usa, Product Hunt usa, Pinterest usa, uma galera usa, a empresa que eu estava anteriormente também, eu deixei o branding dela, que quando eu fiz, estava na época, estava lá, mas, então vou mostrar aqui, a empresa usa, eu fiz um projeto lá, eu fiquei um ano e três meses, e a gente foi para o ar com o GraphQL, está até hoje, e fez muito sentido nesse cenário, vou comentar, só para explicar, é uma empresa de shopping centers, que criou uma área digital, tem um ano e meio, é dona do Vila Olímpia, do Morumbi Shopping, e a gente fez, e a gente fez o seguinte, trazer o shopping para a mão do usuário, do cliente, para ele também estender a experiência, então a gente criou um aplicativo, comentando rapidão, que você consegue pedir qualquer coisa do shopping, que ele está rodando, você consegue, está no shopping para estacionamento, você consegue encontrar lojas, você faz muita coisa com o aplicativo, ele está na base de 100 mil usuários, ainda está mais devagar, está mais forte no Rio, no Barra Shopping, mas é bem interessante, e fez muito sentido a gente usar o GraphQL nesse cenário, foi nessa época que eu conheci, e não foi tipo, vou usar porque está hype, foi porque era um cenário de pouco conhecimento, que a gente tinha que fazer, tinha muita mudança toda hora, e o GraphQL encaixa bem nesse cenário, mas para a gente entender por que encaixa bem, vamos tentar dizer o que é exatamente o GraphQL, já falei, foi criado pelo Facebook, desde 2015 é open source, e aí se vende como uma linguagem de consulta de dados, mas não é só isso, vai funcionar naturalmente, se está usando com o HTTP, vai funcionar como um protocolo de APIs, mas não é de fato um protocolo, assim como o REST também não é um protocolo, é uma arquitetura, então ele é agnóstico, é importante mencionar, ou seja, você pode trabalhar ele com o HTTP ou com outra coisa também, só que a gente defol o HTTP, acaba acontecendo isso, então o que é de fato? não é um protocolo de APIs, é uma especificação, então é uma linguagem de consulta de dados, que você pode especificar ela para trabalhar com alguns protocolos, e as especificações que a gente tem, em algumas linguagens, elas estão focadas no HTTP, mas não necessariamente tem que ser assim, então é uma especificação, e essa especificação demanda que você tenha algumas coisas ali, para poder você ter o jeito GraphQL de fazer API, obviamente, isso é uma especificação, então é só para a gente ter esse ponto firme, que não é simples um protocolo de API, tipo o RPC, sei lá, de RPC, é um pouco além, e qual foi a motivação do surgimento do GraphQL pelo Facebook? Basicamente isso daqui, quem solicita a informação, decidir o que quer pegar, pegar somente o que precisa, então quem solicita decide o que quer receber, então se tira um pouco do poder do back-end, na entrega dessa informação, desse dado, e empodera o front-end, então essa é a premissa básica de criação do GraphQL, é dar força para o front, para ele dizer o que ele quer pegar, daquela API, sem necessidade de gerar um novo trabalho, desse back-end, isso faz muito sentido, em alguns cenários, quando a gente tem o front e o back-end separado, às vezes em times separados, aplicações separadas, times separados, então isso faz sentido nesse cenário, para diminuir essa, vamos dizer assim, burocracia, e facilitar o trabalho do front, que está trabalhando também com muito dado, trafegando ali dentro, inteirando muitos arrays, e etc. Então esse é o motivo básico de criação do GraphQL, uma API hash não é assim, você vai ter um pouco mais de trabalho, para poder pegar um dado diferente, ali dentro de uma mesma entidade, uma mesma coleção, talvez você tenha que criar um outro endpoint, para receber essa estrutura de dados diferente, eu estou falando da estrutura de dados mesmo, o objeto mudou, sabe, um objeto dentro do outro, então, correto, isso seria um pouco mais difícil, demandaria talvez um esforço do front, do back-end, que o front aí não quer aguardar, tá, e só para entender que isso é uma problemática comum, quem tem interfaces muito complexas, com muito dado trafegando ali dentro, um front muito grande, que faz muita coisa, então, por exemplo, o Netflix tem esse problema também, que o Facebook teve, que é o GraphQL, e ela tentou resolver, com essa tecnologia chamada Falcor, é um, como se fosse um framework de data fitting, só que, na minha visão, ele não é uma solução tão boa quanto o GraphQL, porque, para você trabalhar com ele, e resolver esse problema também, de data fitting do front, você tem que estar com ele no teu back-end, e também com ele no teu front, então, meio que ele vai fazer um parciamento, você vai no back-end, que está acessando aquele serviço, que tem o dado, você vai conseguir tratar, entregar como o front precisa, isso, na minha visão, gera problemas de arquitetura, você vai acabar tendo, é como se fosse um middleware, esse back-end, e aí, o problema um, é que ele não é agnóstico, você vai ter que fazer, esse cara com um load da vida, que é o que o Falcor funciona, e, vai virar um back-end for front-ends, então, não sei se vocês gostam, mas eu não gosto, não é um bom caminho de arquitetura, mas ele resolve também, o problema parecido, de, o front quer esse dado, não tem, ou quer ir de outro jeito, nesse endpoint, e, acho que vocês entenderam, só para lembrar, a B2W, por exemplo, tem também uma lib, muito parecida, não sei se tem alguém da B2W aqui, muito parecida com o Falcor, não me lembro o nome agora, é para referenciar, XC, faz a mesma coisa, data fit, só que é muito focado no GIS, não é agnóstico igual o GraphQL, então, só para dar uma comparação básica, para a gente situar, não é fight, nem nada, não é guerra, trabalho com os dois, gosto e tudo mais, só para a gente entender, mesmo, diferenças pontuais, só para lembrar do REST, ele trabalha com os jobs HTTP, e, as classes podem trabalhar de várias formas, mas, geralmente, resource-based, URLs, então, você tem a tua entidade, move, e ela vai ter o get ali, de repente, você até escreve, antigamente, a gente tinha aquele livrinho de REST, que escrevia a classe, o método, pode trabalhar assim, pode não trabalhar, mas é resource-based, e tem esse termo, o RESTful, que eu não vejo mais muito a galera usar, mas era a capacidade das aplicações, aplicar o full do conceito do REST, se a aplicação está inteira REST, e quando o REST veio, ele já veio para resolver, desculpa a qualidade das imagens, sou terrível com slides, mas quando o REST veio, ele já veio para resolver, pô, um cenário que já era meio caótico, anterior a ele, aí ele resolve ainda muito bem, então, a gente tinha meio que, fora do padrão ali, na hora de criar os endpoints, action-based URL, chama-se aí pela internet, então, ali você tinha, vai colocando o nome mais ou menos, ali sem muito padrão, e usando muita query string, né, a gente usa ainda hoje, mas, com o REST, você usa menos, talvez, e aí, o REST botou um padrão resource-based, que organizou ali, nossas APIs, nossos endpoints, para eles ficarem mais legíveis, né, vamos dizer assim, e facilitar também o entendimento de quem está consumindo aquela API, tá, é, beleza, então, só para confirmar, não estou criticando o GOS, tá, é legal também, trabalho hoje, já estou sem trabalhar o GraphQL diariamente, no momento, é, agora, o que mais interessante é falar de URL e de REST é isso, aí tu pensa assim, pô, tá bom, no REST é resource-based, e como é que é no GraphQL? Não importa, não importa, não é, simplesmente não é, isso tem o seu lado bom, o seu lado ruim, só para explicar por que não é, no GraphQL, é, você, tá, dá para ver aqui, não vou adiantar, lembrei que eu botei esse slide, para buscar um dado com REST, você vai bater no endpoint de buscar bebês, vai bater no GET, ele vai te retornar um array, com vários bebês, beleza, é, você vai buscar dado no GraphQL, você vai bater no endpoint, barra GraphQL, meio que um default, é pattern, é, barra GraphQL, é um post, tá, sabe, você está pegando o dado, mas você está fazendo o HTTP post, e aí você vai mandar, no body da tua requisição, é, o que que você quer dos bebês, tá, eu quero só o nome e a foto do bebê, e aí beleza, você vai retornar um objeto, dentro desse objeto você tem um array de bebês, tá, então uma diferença, para fazer o GET, no REST, agora pegar um bebê só, mesma coisa, o GET passando o ID do bebê, basicão, todo mundo sabe, é, agora um GraphQL, mesma coisa, post, barra GraphQL, um BMURL, o que que muda? O body da requisição, que vai ser, vai depender obviamente como se escreveu, tua query, vou explicar, mas basicamente isso, um baby, qual o ID do bebê, o que que eu quero do bebê, somente nome e URL, você repara que aqui, está vindo um objeto com dois, duas propriedades, aqui, veio o objeto inteiro, como veio o objeto inteiro aqui também, então essa é a grande diferença, e agora no REST, eu vou criar um novo bebê, tomando o objeto do novo bebê, e ele vai criar, de repente, como a gente escreveu, vai me retornar esse bebê, no GraphQL novamente, post, barra GraphQL, não muda, o URL não muda, então por isso não importa, e aí em vez de fazer uma query, eu vou fazer uma mutation, que eu vou criar um bebê, então estou mandando lá o que eu quero, para criar o bebê, e eu já digo também o que que volta, precisa voltar tudo, se quiser só o ID, volta só o ID, precisa voltar o objeto inteiro, então aqui a gente vê, já que a gente não fica na mão, de como foi escrito essa API, no back-end, eu posso dizer que eu quero que volte, para a necessidade do front naquela hora, e aqui eu vou fazer uma busca com o REST, então vou usar queryString, babies, o nome do bebê, retornam um array com os bebês, que deram um like nessa busca, com o GraphQL, eu vou fazer uma query, de repente, provavelmente, se você fez bem, a mesma query que você buscou all, você vai buscar, fazendo busca, se não você passa o nome, ele vai fazer um like lá no teu banco, e vai entregar só aqueles bebês que você buscou, só aquelas propriedades que você pediu, isso para o front é uma vantagem absurda, facilitar como você escreve o teu front, como a informação trafega no teu front, então duas grandes vantagens do GraphQL, que foi o que a gente viu, a primeira foi o que a gente viu lá na projeada multiplana, que eu comentei, e fez muita diferença, ou seja, o baixo custo de mudança, a gente fez numa sprint o back-end de um jeito, entregando a informação de um jeito, na sprint seguinte a gente descobriu que não era, desfaz, e ficou nesse faz, desfaz duas sprints, e aí a gente falou no segundo mês, foi no sprint de 15, falou, cara, não, vamos tentar outra coisa, foi pesquisar, alguém conhecia, e a gente começou a trabalhar com o GraphQL, e a gente sentiu mais facilidade, mais rapidez para fazer esse back-end, que estava mudando toda hora, porque ninguém sabia o que a gente estava fazendo, fora normal o cenário de mudança, porque as entidades elas continuavam existindo, era shopping, loja, e por aí vai, o que mudava era como a gente estava desenhando essa entidade, então, as vantagens que eu vi, nesse projeto que eu participei, e que eu vejo também, as pessoas comentando, é esse baixo custo de mudança, e mais poder para o front, mas vamos entender então, como é que a mágica acontece, aí por debaixo do front, para poder, ter aqueles retornos, que eu mostrei, então assim, como vocês viram, ela é a single endpoint, não estou preocupado com endpoint, então é sempre post, sempre barra GraphQL, ela tem um contrato bem definido, tem esquema, então é tipado, o GraphQL é tipado, o REST, por exemplo, é Schema Less, então não tem contrato, no GraphQL é importante, tem esse contrato, para as coisas acontecerem, e a ferramenta conseguir fazer, precisa ser feita, essa questão do no more overfetching, é também muito importante, esse 3 e 4, é o que veio para resolver, muito importante, que é o seguinte, você não tem mais trafegando, mais do que precisa, então você está mandando somente o que precisa, e no more underfetching, que é, você não precisa testar vários endpoint, para resolver, uma tela ali, de repente, uma coisa que você precisa preencher, dependendo de como for escrito a API, o REST, você teria que pegar em vários endpoint, a ideia do GraphQL, se você tem dependência, você vai ter uma query só, e vai trazer uma dentro da outra, bonitinho, problemas comuns, o GraphQL resolve, então, essa parada é muito legal, vou mostrar aqui no final, se você implementou a especificação, como tem que ser, e isso aí já está implementado, as Libs mais populares nas principais tecnologias, você vai ter uma chamada de introspection, que vai retornar um esquema, então, por causa disso, você sempre tem, entre aspas, uma autodocumentação, você consegue ter uma, uma ferramenta que ela vai, você só escreveu a query, e as mutations, e você vai ter isso documentado, já no, para você ver lá, como fosse um swaggerzinho, só que já, criado aí, nas implementações principais, a API fica mais legível, você está preocupado, o que você vai mandar no body, você está preocupado em endpoint, também o que tem nos retornos e tal, acho super importante também, menos tráfego de dados no cliente, ou seja, o payload vai ser menor, eu estou trafegando somente, o que realmente precisa, então, o cliente quando está pedindo para a tua API, a informação, ele está recebendo só o que ele vai usar mesmo, ou seja, economiza até, banda aí de todo mundo, o tempo de desenvolvimento do back-end, ele fica, acaba ficando focado em regras, de negócio de qualidade, não ajudar o front, esse é um ponto super importante, você está trabalhando em times assim, que eu via, que é, você está precisando daquele dado no teu front, você fica lá pedindo, e você, entra naquela história, para mudar aquele endpoint, acrescentar um campo, no time do back-end, só que para aquele time, não é a prioridade para você é, e aí o cara está focado em outra coisa, não dá para fazer isso para você agora, e gera essas questões, com o GraphQL a gente diminui isso, e o back-end ele cria o retorno dele, dizendo, olha, eu tenho esses 15 campos aqui dentro da tabela, você pega qual você quiser, e eu estou focado aqui em outras coisas abaixo, de ser essa camada de comunicação, vamos dizer assim, e beleza, aqui só para exemplificar o underfetching lá, em tese, você não precisa ter feito a tua API REST assim, mas de repente você, ia precisar bater no user, no post, no friends, e na imagem para ter um retorno, e no GraphQL você consegue retornar, se for a necessidade daquela query, essas quatro entidades, dentro do mesmo retorno, só para dar uma visualizada nisso que eu falei, apenas uma chamada só para vários recursos, também resolve problema de versionamento, então por exemplo, com o GraphQL você não vai ver, GraphQL barra V1, GraphQL barra V2, que a gente tem que fazer, às vezes em API REST, a ideia é não ter versionamento, então, se você vai deprecar o campo, você faz como se estiver deprecando, uma URL no teu NGNX, você dá um 200, não vai dar 200, você vai dar o retorno de alguma coisa, você moca, mas você não quebra aquele cara que está para trás, e se esse dado continue existindo na tua base de dados, você só não precisa fazer nada, quem quer pede, quem não quer não pede esse dado, e segue a vida, então, em tese, porque em tese eu já vi gente falando sobre isso, mas em tese você não tem que versionar a tua API, e aí entrando no GraphQL mesmo, ele tem alguns esquemas primitivos, que é o int, o float, string, booleano, aí ele tem um tipo ID, que é interessante, que é óbvio, mas não é o mesmo que você não vai declarar o teu ID como string, tem uma diferença, aí você pode criar também, tudo no GraphQL é tipado, então se você vai criar, você tem o tipo query, ele é um tipo, e esse tipo ele pode ter queries que são daquele tipo, então, aí quando você vai criar um objeto, por exemplo, ali é o type personagem, de carácter, e aí você cria, com tudo que é objeto você tem que criar, tipo primitivo é o singular, é o int, o float, se é objeto você tem que criar, não traz nada disso, agora, você pode criar tipo primitivo também, que por exemplo, é o date, então todo mundo precisa de data, toda API GraphQL que você pega, o boilerplate vai ter o scalar date lá, porque você precisa de data, mas não é nativo no GraphQL isso, então você tem que escrever, um resolver para entender, quando foi esse tipo, o que é que acontece, então você tem que escrever isso, no caso do date, você tem enum também, e é isso, então tudo é tipo, você tem a query, você tem várias queries daquele tipo, e essas queries retornam, um outro tipo que é o objeto lá, entendeu, o Android e o personagem, por exemplo, você pode ter interface também, então você cria uma interface, interface do conceito básico mesmo, então cria uma interface personagem, e tanto o humano quanto o Android, eles tem que ter esses quatro campos, então você pode definir isso, quem for estender a tua interface, vai ter que implementar esses campos, isso aqui eu acho muito foda, ele tem o Union Types, que basicamente é o Union Type, muito focado em busca mesmo, como eu estou falando, é muito focado aqui em front, essa tecnologia, então assim, você vai ter numa busca, que retornar diversos tipos de, nesse exemplo nosso, humano, Android e outra coisa, tá, então o que ele faz, você consegue criar um tipo, que é o retorno da busca, e esse tipo pode ser três outros tipos, e quando há esse retorno, eles vêm quebradinhos, dentro do teu objeto, então você vai saber o que é humano, o que é Android, o que é nave, e aí você consegue, arrumar isso dentro do teu front-end, tá, então ele tem esse Union Type, você cria uma query, que retorna um tipo, que ele pode ser alguns outros, e aí isso é interessante, vocês repararam já, ele trabalha com o conceito de estado, então você tem lá uma coleção, e você vai buscar o estado atual, se faz uma query, se você quer alterar aquela coleção, se faz uma mutation, tá, e, exemplos de query mutation, você tem aí o, é, eu não tinha mostrado tão bonito assim, eu tinha mostrado o retorno antes, então basicamente, para fazer uma query, você está te vendo no teu front, para pedir, é, pegar próximos filmes, está dizendo o que vai voltar da query, e você está botando ali os parâmetros, que você precisa mandar, para poder, essa query ter o retorno esperado, e uma mutation, por exemplo, um login é uma mutation, você vai alterar o estado de um usuário, ele está deslogado, vai virar logado, você tem que fazer uma mutation, e aí você manda ali o e-mail, e a senha, que você quer logar esse cara, tá, então, tudo que vai alterar o estado, de uma entidade, lá no teu back-end, ele é uma mutation, e para tudo isso acontecer, existe o conceito de resolver, que, onde está a mágica de verdade, perdão, vou falar mais do resolver, é, tudo que eu falei, você vai criar um tipo, ScalarDate, você tem que escrever um resolver, para saber, para o grafial saber, como esse tipo funciona, você criou uma query, você tem que fazer um resolver, para saber como essa query funciona, e por aí vai, mutation também, como se fosse uma camada de, não é justamente a camada controller, mas tem similaridade, quando bater ali aquela query, aquele parâmetro, o que eu vou fazer para retornar, então, eu vou acessar o meu repositório, eu vou acessar o meu serviço, e por aí vai, então, eu não resolvo que acontece, porque você realmente implementa o teu código, fora da camada de comunicação, só para comentário, também tem suporte a real time, tipo, WebSocket, com essa especificação subscription, então, quando você pega aí, os frameworks que estão implementando o GraphQL, tipo o Apollo, que eu citei anteriormente, ele já tem toda uma estrutura, para você fazer real time, chat, etc., é bem interessante, e, beleza, mas tem desvantagem, obviamente, nada na vida, é só vantagem, então, o que acontece nesse cenário, você acaba tendo uma sobrecarga, de responsabilidade no front-end, e, de fato, eu não sei se funciona para todos os times e projetos, acredito que não, tem cenário que não vai fazer sentido isso, você tem um front-end tão poderoso, dizendo o que ele quer e tal, a gente botou queries bonito ali e tal, mas independente do, tudo vai depender do que você escrever no teu resolver, então, você pode escrever uma query toda cagada, eu gostei de só cenário de sucesso, coisa bonita, mas você vai escrever uma query que recebe um parâmetro, e vai quebrar teu app aí, porque não paginou, e etc., não fez limit skip, e talvez o principal problema, que eu não inseri na primeira versão, mas teve perguntas e tal, eu pensei a respeito depois, é que, por exemplo, você não consegue fazer HTTP cache, está comprometido, porque é sempre a mesma real, você pode fazer aquele cache, avisar para o cliente saber que, se bater ali, só precisa pegar daqui a uma hora, aquele cache control do HTTP, não vai funcionar, como esperado, com o GraphQL, porque é sempre o mesmo endpoint, porém você pode escapar da especificação, e criar o GraphQL barra alguma coisa, mas acho que não faz muito sentido, então você tem que assumir esse trade-off, e resolver de outro jeito, fazer cache só no teu back-end, é o que a galera tem feito, então a gente está decidindo fazer um API GraphQL, e está assumindo que você não vai ter HTTP cache, beleza? Agora no cenário que eu tenho visto muito de utilização, e até não tendo muita crítica, porque, eu vou trabalhar o GraphQL sempre é uma API Gateway, porque realmente faz sentido, num cenário meio para serviço, os serviços não vão conversar via GraphQL, não faz nenhum sentido, o GraphQL faz sentido, se você tem um front pedindo essa informação, então o que acontece muitas vezes, se você tem uma arquitetura de uma aplicação mais complexa, é você ter vários serviços embaixo, que se comunicam de formas diversas, e você tem o API Gate em cima, que o teu front só conversa com esse cara, e aí sim, ele faz sentido ele ser GraphQL, então ele é GraphQL para cima, talvez o REST para baixo, então esse é um cenário que eu tenho visto muito, conversando com as pessoas, isso tem acontecido bastante, e acho um uso muito interessante. Aqui, vou mostrar para vocês a questão do Playground, como é que fica, como é que fica implementado, isso aí que é bem facinho. Então, deixa eu arrumar mais aqui, tá, tá. Nesse, que horas? É, não, nem consumi tanto, vou até mostrar um código. Então, eu fiz uma implementação com Rails, daquela Jane Gidante, ela é muito boa, o GraphQL. Então, você rodou o projeto, vou mostrar o código, como é que eu fiz rapidinho, mas só para ver aqui o Playground, você rodou o projeto, você tem esse carinha aqui, tá, que é, olha só, é tipo o auto-documentação, como eu falei. essa Jane, todo mundo está usando, o GraphQL com o Wii. Melhor usar uma duas mãos. Ninguém pode ajudar? Valeu, mano, obrigado. É o mesmo que ele tirasse daqui, deixa eu ver se vai, beleza. Então, aqui, eu implementei só duas genes para chegar aqui, depois a gente vê, mas a tese de auto-documentar é isso aqui. Então, você tem dois root types, você tem o tipo query, e eu criei só uma, eu criei uma query e uma mutation só, para a gente ver, então, eu tenho uma query que é all links, qual que é a ideia aqui? Vou criar um link, que ele é, o próprio link, a descrição desse link, e vou listar os links, então, essa query all links, ela retorna um array, do tipo link, esse array, por conta dessa exclamação, ele é obrigado a ser do tipo link, não pode ser outra coisa, e é obrigado a retornar um array, se eu tirar essa exclamação aqui, ele pode retornar nulo, e aí você clica no tipo link, você vai vendo o que é, então, esse tipo link, ele tem três propriedades, que são desses tipos primitivos aqui, então, a auto-documentação, que eu estou falando, é isso, se eu só escrever minhas queries, e com uma gene, eu estou mostrando isso aqui, não preciso criar um swag para essa API, e aqui a documentação da mutation, a mesma coisa, ela volta um link, então, aqui no exemplo, eu tenho uma query, para mostrar todos os links, então, eu clico aqui, eu escolho o que eu vou rodar, e aí eu tenho aqui, o que eu tenho cadastrado, ela sempre volta esse data, padrão, e aí depois vem o nome da sua query, e o que ela está retornando, nesse caso, um array de links, e agora eu vou criar um link novo, vamos botar aí, qualquer coisa, essa é a map, e, quando eu criei esse link, depois vai aparecendo ali, está obviamente, mas aqui, é interessante que na hora que eu estou criando, eu não poderia voltar nada, eu não preciso voltar nada, mas eu estou especificando que eu volto, o próprio cara que está sendo criado, e aí quais propriedades que ele tem, então, beleza, criei um novo link, agora, vou criar um link, voltar só o id, por exemplo, tudo no mesmo aquário, mesmo mutation, então, eu quero voltar só o id, então, mesma coisa, já voltou só o id, você escolhe, então, aqui, a mesma coisa, eu quero listar, não quero listar o id, quero listar só, url e descrição, tudo que eu criei, então, eu já tinha os caras aí, que o meu seed criou, e eu tenho o seu criar agora, e eu escolho o que eu quero trazer, esse é todo o diferencial, eu comentei também, da query de introspecção, que mais ou menos isso aqui, você dá para fazer muitas coisas, com esse underline, underline, esquema, mas só o básico, eu quero ver todos os tipos, que a minha, a API GraphQL tem, ele, eu selecionei à toa, mas beleza, ele tem isso aqui, então, eu tenho os tipos primitivos, e aí tem o tipo que eu criei, que só é um, cadê o link aqui, aqui o link que eu criei, tá, ele tem o tipo mutation, isso aqui são, vão ser os tipos básicos, então, uma mutation, tem várias mutations ali dentro, eu posso fazer também, booster só por query, só por mutation aqui, tá, deixa eu ver o que eu tinha depois, antes de, mostrar códigos direto, então, algumas referências, depois que vocês pegarem, a apresentação, você pode dar uma, futucada, essa lib que mostra o playground, aquele lá chama playground, ou seja, o postman não vai funcionar para mim, então, a solução já traz o próprio playground, e é essa lib aqui, GraphQL com i, tá, aqui eu usei esse, esse site muito bom, o HowTo GraphQL, para implementar com o Ruby Rails, e aqui uma dica sobre resolvers, aqui para a gente entender, como é que eles funcionam, esses links são bem úteis, galera, então, gaste só o final do tempo, para a gente ver, o resto desse código, porque eu fiz só uma diferença, lá no HowTo, basicão, então, só para vocês verem, rapidão, o que a gente tem, é, essa API, o Jam GraphQL, ela vai criar um GraphQL controller, tá, e ela vai criar lá no HowTo, ela vai criar lá no HowTo, só a única roda que ela precisa, não, 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 beleza, barra GraphQL vai bater no GraphQL Execute, tá, então, é um controller só, você não vai ter mais do que isso, e nesse controle ele vai ter, também da Jam, a lógica para poder, acessar as tuas resolvers, e os teus types, tá, então, ele vai receber os parâmetros, vai tratar e vai chamar esse cara, a graça aqui da implementação, se vocês quiserem olhar no GitHub e depois levar para fazer exemplos e tal, é isso aqui, eu criei, aí você fica essa pastinha GraphQL na raiz ali do app, tá, e ali dentro, eu fiz uma separação que eu uso no Apollo, que eu acho útil, na implementação default aí, da exemplo da Lib, e naquele documento lá, HowTo GraphQL, você tem tudo em types e acabou, então, ela vai te dar aqui, a base, eu quero criar um enúncio, eu quero criar uma interface, eu quero criar um próprio objeto, você vai estender, ele vai estar estendendo desse cara, e você pode também alterar alguma coisa aqui, então, por exemplo, eu criei um link aqui, o tipo link, beleza, isso aqui é criar um type que vai retornar uma query, ele tem três propriedades, id, url e description, aqui eu digo se são obrigatórias ou não, tá, então, esse aqui é o tipo link estendendo o base object, na implementação default, se você for ler, ele vai pedir que você faça tudo aqui dentro, queries, mutation também, trabalhando em outras arquiteturas, eu vi muito útil a gente separar esse resolver dos types, e aqui realmente só serem chamadas, então, esse query e esse mutation aqui, esses dois arquivos, nessa forma de trabalhar, eles vão funcionar mais ou menos como controllers, então, eu vou criar minhas queries e minhas mutations dentro do resolver, e você vai chamar aqui no query type, se é uma query, vai chamar aqui, então, eu só tenho uma query no momento, all links, estou chamando essa query aqui, certo, então, cada query que você criar vai ser uma linha aqui dentro, beleza, mesma coisa para o mutation, cada mutation que eu criar, ele vai ser somente uma linha, chamando aqui realmente, o create link que está a lógica, tá, não, na verdade não é uma lógica, esse create link pode chamar outras coisas, para fazer o trabalho que ele tem que fazer, então, por exemplo, aqui no base mutation, que está aqui, e aí você cria um base mutation para estender, e botar alguma régua que você precise, por exemplo, eu não quero que volte vazio, uma mutation sempre vai voltar alguma coisa, tá, então, aqui eu crio a mutation create link, e como é que é essa estrutura basicamente? O argumento, tá, então, ela está recebendo dois argumentos, URL descrição, e eles são obrigados, e ela vai retornar, qual que ela retorna? o tipo link, então, estou dizendo aqui o que ela retorna, tá, isso aqui é o, isso aqui somente para uma mutation, tá, essa classe é uma mutation, então, aqui, como é que é o resolver dela, o que é que é o resolver? Quando chega esse argumento aqui, ela vai, basicamente, bater no modo e vai criar, basicão, mesma coisa para query, tá, no base query, você pode fazer alguma regra, mas eu não fiz nada, não precisa, então, nessa query que volta tudo, ela é do tipo link type, né, ela é do tipo link, então, ela vai voltar um array de link, se eu for fazer uma query singular, é só, fazer isso aqui, tá, ela vai voltar só um link, se for array, vai voltar um array de links, e, ela também tem que voltar alguma coisa, e, basicamente, batendo model, e retornou, né, quando eu implementei, não tinha muito tempo de fazer, muito além disso, o passo dois é implementar a autenticação, que também é muito simples, também é muito simples, nesse modelo, e, provavelmente, eu vou fazer aí, nesse repositório, que está lá no GitHub, se alguém quiser, depois dar uma olhada, ou fazer também, está como issue aberta lá, se alguém quiser implementar, era basicamente isso, galera, e eu acho que vocês têm perguntas, provavelmente. Talvez eu tenha falado muito rápido, eu falo rápido mesmo, desculpa aí, já ia ter mão. Alguém? Calma aí, dois problemas, como é que é de query em batch? Deixa eu entender o problema, o que que seria o problema de execução de query em batch? Por exemplo, quando você está buscando, sei lá, dez usuários, na implementação padrão, ele bate dez vezes em banco, entendeu? Então, você consegue, executar tudo isso em batch. Cara, se você está baixando dez usuários, vai ter devendo banco? É, principalmente com relations. Ah, tá, entendi. você está buscando um elemento singular, Cara, isso, você viu isso onde? Implementando com o quê? Só para entender. Tem um adianto, que é da, acho que se eu não me engano, a Shopify, ela já lida com a gente depois. Sim. Acho que era aquele segundo resultado da sua pesquisa que você fez, que acho interessante eu dizer também, que é importante, porque você pode estar sobrecarregando o seu banco sem ver o que saber. Sim. Por exemplo. Tá, eu imprimentei pouco ainda aqui com o Rails, fez basicamente esse exemplo, eu acho que não tem esse problema, mas eu imprimentei já muito com o Node. Beleza. Isso vai ficar na tua camada do teu resolver, você vai definir como você vai fazer essa relação. Então, basicamente, em tese, não é um problema do GraphQL. Vai depender de como você implementa o teu resolver. Então, muita gente pode estar fazendo de uma forma muito rápida pelo gameplay, não pensou nesse caso, eu já vi, muita gente reclamando disso, mas quando eu trabalhei com o Node e com o Apollo, porque todo o acesso a dados, na base de dados, vai depender de como eu escrevi. Então, quando eu trabalhei quando eu não tive esse problema. só falando do Apollo, que você conhece também o Apollo Federation, o Apollo Federation, só é uma, que ele te dá, na verdade, ele te dá um gráfico, um gráfico, mas você consegue trabalhar com o sub-grafo distribuído, ele conversa muito bem com a importância do serviço, né? Você pode ter um serviço para manter o usuário, outro para manter o trem, outro para manter, sei lá. Então, se fosse um gateway na frente, que ele te dá um gráfico numificado desse tipo de cara, você só muda os seus data sources. Mano, eu vou dar uma olhada. Apollo Federation. Mas é da Apollo mesmo? É, é uma especificação e tem implementação com os programas. Boa, eu vou dar uma olhada. Eu não tenho visto muito estímilamente. Boa, valeu. O GraphQL, ele, a resposta que ele está, ou ele está a 200, geralmente, ou ele está a 500. E isso é meio complicado na hora que você for transmitir, transmitir o front. E a mensagem de erro que ele monta, o padrão dele é meio, não sei, eu pelo menos acho meio over, ele coloca a location das minhas, alguma coisa assim. Quer saber se você já pensou em sobreescrever isso, se você fez, o que você recomenda? cara, não pensei, é mais um trade-off que eu poderia adicionar, mas é exatamente isso, eu não estou preocupado com o verbo HTTP, e nem com 200, 500, 400, não quer saber. Ele retorna o objeto erro, tem o formato dele. Como eu fui para resolver, eu criei no front, foi mal, eu tirei aqui, eu criei no front, cara, basicamente funções e componentes que entendem esse cara bem fácil e retornam a mensagem, mas eu não fiquei muito preocupado, porque assim, talvez a gente precisasse mais do, entendesse pouquinho, as 400, etc, se a gente tiver com serviço com serviço, mas o front comunicando, ele quer saber o que deu erro e tal, então, eu não me preocupei muito com isso, mas eu sei que é um trade-off também, você tem que entender isso e assumir se você quer levar, se você quer trabalhar com o Grafiel. Mas é isso, é verboso mesmo o retorno de erro dele. Precisa fechar, por causa do tempo, obrigado. Valeu, mano. Obrigado.